Eis aqui o meu servo, falando em mão da palavra, Senhor, e no meu coração. Sentai-vos, por gentileza. É a última vez neste ano que eu vejo vocês aqui numa quarta-feira. É a última vez que eu me encontro com vocês neste ano, nas quartas-feiras. E hoje tive a grata surpresa do Padre Carlos. Que bom Padre. Entramos juntos no seminário, mas a vida quis que a gente seguisse caminhos, dioceses diferentes, lugares diferentes, mas uma única igreja e o mesmo Deus. Obrigado ao Senhor por estar aqui, obrigado por ter vindo de Laguna nesta noite. Que a alegria é tão bom para a gente como Padre, ter Padre perto. Faz tão bem. Eu poderia fazer uma homilia teológica, falar do encontro de Maria com Isabel. Dizer que João Batista pula no ventre porque ali há o encontro do Antigo com o Novo Testamento. Ali existe a transição do último dos profetas do Antigo Testamento e o Novo. Poderia dizer que Maria era muito jovem, Isabel era muito velha. E por ser muito velha havia uma gravidez de risco, o qual necessitava de paliativos, de cuidados muito exigentes. E que Maria teve um coração muito bondoso ao ir atrás, cuidar de Isabel, cuidar daquela que era mais anciã. Poderia dizer que naquele tempo, quando as mulheres se casavam, o único lugar onde elas podiam se encontrar e conversar era na fonte onde buscavam a água para casa e onde elas também, na fonte, podiam trocar as ideias e conversar porque a mulher não podia sair na rua e não encontrar, não falar com o homem nenhum, não dialogar com o homem nenhum pela rua onde passava. Então o único lugar do encontro das mulheres era na fonte. E Maria vai a Isabel, ela não está em casa, mas ela estava na fonte, lavando roupa junto com as outras mulheres. Eu poderia falar tantas coisas, bendita és tu entre todas as mulheres, porque não existiu mulher mais bendita nesta humanidade que Nossa Senhora, não existiu mais mulher pintada pelo pincel dos artistas mais famosos do que Nossa Senhora, não existiu mulher com casas mais belas e suntuosas do mundo inteiro do que Nossa Senhora. Poderia entrar nesses ramos e falar tantas outras coisas, mas eu escolhi falar para o teu coração a partir de Maria que vai, estava grávida, mas vai, ela vai, deixe de reclamar e fuja daquilo que não te faz bem. Muitas vezes, uma pessoa, ela está sendo atacada e não se dá conta de que a agressão que ela está sofrendo não está contra ela. Na verdade, os outros apenas querem estar no lugar que ela ocupa. É comum vermos uma empresa familiar em que a pessoa no comando é alvo de crítica dos membros da família. Isso é muito comum. Na verdade, as críticas é porque querem estar no lugar, no comando e levando o comando para si. Por que na vida insistimos tanto em segurar certas coisas que sabemos que não dá mais? Por que que na vida a gente teima tanto em levar algumas coisas para frente que a gente sabe que não dá mais? Por que que a gente insiste tanto em algumas coisas que lá dentro da gente não falam mais nada? Compramos brigas enormes sem uma causa que justifique, às vezes apenas pelo prazer de competir por algo que muitas vezes não vale mais a pena. Às vezes estamos em certos lugares e também não abrimos mão do poder. Às vezes as pessoas entram em brigas que não tem nada a ver com elas. Somente pelo poder de mostrar poder. E isto se chama apego. A gente às vezes não vai embora de certas pessoas porque a gente tem apego. A gente não vai embora de certos encargos porque a gente tem apego. A gente não tem coragem às vezes de sair de dentro de casa por causa do apego. A gente tem que pensar. A gente tem que se perguntar. É preciso ter coragem de largar aquilo que está matando a nossa essência. Aquilo que dói dentro da gente. É preciso ter coragem. Se você não se sente útil, não se sente valorizado, apegar-se a um lugar não é necessário. Não é preciso. Como vai ser útil, produtivo. A gente precisa na vida ter coragem de fazer acontecer o que a gente quer de verdade. O que a gente quer dentro da alma da gente. Talvez eu vou ser um pouco duro hoje, mas as coisas precisam terminar. Existem coisas que a gente tem que colocar um fim. Existem coisas que às vezes, se você não consegue, alguém vai ter que colocar por você. Um fim. Um fim. Todas as coisas. Até mesmo aquelas que parecem vantajosas à primeira vista. Mas quando não tem nada a ver mais contigo, tem que ser colocado um fim. Um dia você vai ver a morte à sua frente. E você vai perceber que o seu tempo nesse planeta acabou. Portanto, faça acontecer agora, aquilo que você tem que fazer realizar. Aquilo que tem que dar passo. Limpe a sua vida dos ratos mortos que você está carregando. E construa uma nova do jeito que é preciso construir. E quando eu falo limpar uma vida dos ratos mortos que a gente vai levando. São coisas que aconteceram, mas a gente faz de tudo para deixar perto da gente. Para segurar perto da gente. Mas chega uma hora que rato morto fede. E há certas coisas que a gente não precisa levar que começam a feder em nossa vida. E a gente começa a passar trabalho. Então, deixe de ser dependente. Para ser dono da sua vida, é fundamental não depender de outras pessoas ou de fatos cuja solução está fora de seu alcance. Padre, mas eu não posso também romper com tudo. Não estou dizendo para você romper. Mas, ser dono da nossa vida, não depender das pessoas, isso todo mundo tem que encarar, meu povo. Todo mundo tem que encarar. A gente tem uma hora que tem que voar na vida sozinho. Vai ter uma hora que a gente vai ter que voar e vamos ter que bater as asas para a gente aprender a dar conta da vida. Vai chegar um momento em que a gente vai ter que ser a gente mesmo. A vida vai nos forçar a ser a gente mesmo. A vida vai nos forçar a tomar o próprio leme. E não há problemas em ter a ajuda dos amigos. Mas precisar que os outros assumam ações decisivas em sua vida, é se colocar em compasso de espera e não realizar o que é importante para a pessoa, para você. O nosso problema é que às vezes a gente espera demais e as pessoas com quem a gente convivem, elas nos machucam, elas nos ferem, elas nos agridem. E a gente tem que ter coragem de assumir ações decisivas. Não estabeleça objetivas que dependam de outras pessoas para serem alcançados. Porque você corre o risco de travar a sua vida esperando que os outros façam aquilo que você deveria fazer. Este é um problema sério. Se o que você quer conquistar depende dos outros, não é meta na sua vida, é expectativa. Não é meta, é expectativa. Por exemplo, a pessoa espera que a chefa consiga a promoção dela ou que a empresa cuide da carreira dela. Não funciona assim. Faz tempo. É você que tem que administrar a sua carreira e trabalhar para as suas promoções que você precisa ter na vida. Vamos lá. Fazer curso. Vamos lá. Fazer videoconferência. Vamos lá. Vamos à luta. Queres um lugar de destaque na tua profissão? Queres alcançar alguma coisa? Tu não precisa babar os ovos do teu patrão para que ele te promova. seja competente, faça a diferença, estude, procure, vá, lute, alcance. É uma questão nossa. Nossa. Todo mundo tem preocupações. Mas eu vou lhe dizer uma coisa muito clara e objetiva. A única pessoa que você vê como prioridade tem que ser você. Tem que ser você. Ai meu Deus, mas se eu sair dessa cidade, aqui está o pai, aqui está a mãe, aqui estão meus irmãos. Vai. Eles não vão deixar de te amar porque tu está na outra cidade. Mas se o teu objetivo te leva lá, vai. Fique. Vai. Coragem. Você é a prioridade. Não existe pessoa mais prioritária no mundo, a não ser você em primeiro lugar, depois os outros. Você, se você não se vê como prioridade, não espere que alguém no mundo vai olhar para você como prioridade. Infelizmente, as pessoas elas olham para si. Se sobrar, eu te olho, mas se não sobrar, eu olho para mim primeiro. Então, olhar, o olhar nosso, aquele olhar que nos faz enxergar a gente como a gente é. Os pais morrem, os filhos crescem, os empregos começam e acabam, os amigos vão e vêm. Quem é teu amigo hoje não era talvez há dez anos atrás, quem era há dez anos atrás não é hoje. Os clientes vão, vêm e você é o único que viverá consigo mesmo cada minuto de cada dia da sua vida. Amigos vão e vêm. Pai e mãe a gente tem hoje, um dia não vai ter. Mas quem é que vai ficar com você o resto da vida? É você. Você mesmo. E a gente tem que se aturar, a gente tem que se gostar, a gente tem que aprender a se amar. E a gente tem que aprender a se olhar como prioridade. Porque eu, eu não vou conseguir deixar de gostar de mim ou abandonar a mim mesmo. Eu vou continuar comigo até o meu último suspiro. Por isso, às vezes eu olho para certas pessoas, elas querem vibrar, elas querem viver, elas querem ser felizes. Mas elas acham que sempre precisam de alguém perto para ser feliz. E não é assim. Por que que se você pode e quer fazer uma viagem? Ah, eu não vou porque eu não tenho ninguém para ir comigo. Vá. Te joga. Vai. Pega o carro. Pega a bicicleta. Vai. Anda. Por quê? Lá vai ter gente. Lá pode fazer uma amizade. Lá pode encontrar pessoas. Ninguém quer ir contigo. Não fica perdendo tempo. Vai. Tantas pessoas que andam sozinhas, que viajam sozinhas e voltam cheias de amigos, cheias de história para contar. Vá. Se desafia. Coragem. Que coisa é esta? Que limitação é esta? Ah, se tu não for, eu não vou. Ah, se tu não estiver lá, eu também não estou. Ah, se não dá certo. Não. Vá. Coragem, povo. Coragem. Quando você tem um objetivo, precisa se comprometer e realizá-lo. Sem desculpas nem justificativa. Sem deixar a responsabilidade na mão dos outros. Ah, eu não fui porque me deixaram na mão. Vai, mesmo que te deixaram na mão. O fracasso não pode ser uma opção. Embora seja necessário se arriscar a encontrá-lo em alguns trechos do nosso caminho. Mas a dependência das ações dos outros não pode fazer parte do seu plano de ação. Maria, quando soube que Isabel estava grávida, ela pegou e foi. Se ninguém foi com ela, mas ela foi. Foi. Ponto. Maria ensina hoje a não ter medo. A ir. Ela foi. E mesmo que as vezes a sua vida possa amargar um fracasso, você ainda sairá ganhando. Porque você vai digerir a experiência e transformar os erros na sua vida em aprendizado para vencer depois uma outra etapa lá na frente na sua história. Quando você tem apenas vontade de fazer algo, só realizada quando é conveniente e está disposto, tome cuidado. Quando você está comprometido, não aceita desculpas. Quando você está comprometido com você mesmo, vá onde tem que ir. Enfrente o que tem que enfrentar. Liberte-se da dependência, seja do tipo que for. Tem gente que tem uma capacidade de enrolar a gente subjetivamente, emocionalmente. Que se a gente não se cuida, a gente se embaralha todo. Ah, pai e mãe. Como as vezes tem filho com capacidade de emocionalmente embaralhar vocês tudo por dentro. Ah, como tem namorado. Namorado com capacidade de embaralhar a namorada toda por dentro. Tu fosse, é? Tu fosse? Me aguarda. Tu vai ver onde é que eu vou também. E quanta namorada que diz, ah, tu foi? Tu vai ver onde é que eu vou. Querido povo, vai. Está com vontade? Vai. Quer ir? Vai. Tem vontade de fazer? Faz. A gente não pode atrelar a vida a pessoas que não estão comprometidas. Se você quer manter a sua integridade, a sua autonomia, você tem que chamar para si o poder de decidir sobre a sua vida e a capacidade de escrever a sua história. Então, querido povo, nesta última missa de cura e libertação, era isso que eu queria deixar gravado hoje. Vá. 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 Não pare. Vá. Coragem. Está com vontade? Vai. Não quer ir junto? Vai sozinho. As férias estão chegando para muita gente. Não tem ninguém que quer sair contigo? Vai tu. Ninguém quer ir na praia contigo? Pega o teu carro e vai. Ninguém quer sair para jantar contigo? Vai jantar. Pois hoje tem cinco na mesa jantando, estão tudo ali, ninguém fala com ninguém. Pelo menos tu está sozinho, está ali. Pronto. Terror, a gente vai no restaurante, chega lá, tem cinco numa mesa, cada um. Não se conversam, vai na mesa, não se falam. Entre nós padres, tem certos momentos que quando a gente sai para almoçar ou jantar, a gente vai dizer, deixo todo o celular no carro. Ninguém leva essa coisa agora. Todo mundo tem que deixar no carro. Quando a gente sai como padres para jantar ou para almoçar, por quê? Porque se leva. Trum. Não dá. Então, meu povo, não adoeça a sua vida. Não adoeça a sua história. Não adoeça os seus objetivos. Não adoeça as suas escolhas. Porque você está dependente das pessoas ao ponto, às vezes, de ficar doente. E se elas não te dão um aval, você não vai a lugar nenhum e não faz nada. A gente tem que voar. E voar mais alto do que a gente já foi. Coragem. Mulheres. Aqui, ó. Mulheres. Fecha os ouvidos, homem. Mulheres. Para. Por favor. Que dependência é essa do marido? Que dependência é essa do marido? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E ver a mãe. Aí se diz que não vai. Não vou. Então tá bom. Vai. É a tua mãe. Se morrer amanhã, tu perdeu de ver. É a tua mamãe. Amanhã, se ela morrer. Aí, porque o teu marido não quis ir junto, tu não vai. Vai. Vá. Vai ficar bicudo? Não tem problema. Não tem problema. Os casais ficam bicudos. Três, quatro dias depois. Quando volta é só love you. Vamos. Homens. Coragem, homens. Seja mais homem. Vamos lá. Objetivo. Clareza. Firmeza, homens. Enfrente a vida. Levanta essa cabeça. Para de murmurar. Deixa o que te incomoda e segue a vida com firmeza. Jovens. Vocês que estão aqui no santuário hoje. Por favor. Estão embaralhados num relacionamento. Estão tudo atrapalhados num relacionamento. Nem para frente, nem para trás, nem para frente, nem para trás. Nem atem, nem desatem. Essa semana eu almocei numa casa de família. Eu sou padre. Reza para eles se casarem. Faz 14 anos. Eu disse. Eu rezo o responso para a coisa perdida. Vou rezar para eles. 14 anos, né gente? Ou ato ou desata. Ou vai ou fica. Vamos lá. Coragem. A gente tem que ter. Para ir. Para não ter medo. E para desembaraçar a vida da gente. Ministério. Vamos lá. Nas asas. Eu queria que você agora. Com a minha última missa. Ficasse de pé nesse momento. Eu só queria que tu abrisse os braços um pouquinho assim. Por favor. Daqui da frente eu não estou enxergando nenhum de vocês com algema. Aqui nos braços ninguém está algemado. Mas tem muita gente algemada aqui dentro. Acorrentada aqui dentro. Tem muita gente que aqui dentro está preso. Porque o problema não é algema na mão. O problema é as algemas que estão na nossa cabeça. No nosso psicológico. Que nos faz sofrer. E que nos faz ter medo. De se sentir só e desamparado da vida. Por isso. Abra seus braços. Força ministério. Diga. Diga. Revigoram suas forças. Suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar. Mas consigo levantar. Pois recebo dele a razão. Diga. 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 Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar. Me subir sem me cansar. E tá frente sem me fatigar. Poder. Como ásias, como águia. Eu posso ir muito além de onde estou. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar. Posso voar. Posso voar e subir sem me cansar. E pra frente sem me cansar. E pra frente sem me cansar. Como águia. Como águia. Como águia. Pois confio no Senhor. Pois confio no Senhor. Eu posso ir muito além de onde estou. Eu posso ir muito além de onde estou. Tomei uma decisão. Se tomasse uma decisão. Sim. E qual é a tua decisão? Esta. Mas foi o Senhor que disse na missa. Eu disse. Eu falei? Alô. O Senhor disse. E eu olhei pra ela. Não fui eu que falei. Foi Deus que te falou. Porque o que Deus te quer. É um ser humano livre. Um ser humano que é capaz. De si. Um ser humano que dê conta de si. Um ser humano. Que por dentro. Pode respirar e dizer. Eu sou eu. Eu não sou. O que querem fazer de mim. Eu não sou. O que os outros querem que eu seja. Eu sou eu. Por isso. Levante os braços. Eu posso ir muito além de onde estou. Eu nas asas do Senhor. O teu amor. É o que me encontrou. Posso voar. E sou ver se me cansa. E pra frente se me fatiga. Eu posso ir muito além de onde estou. Lembrando as asas do Senhor. Todas as asas. O teu amor. É o que me conduz. Posso voar. E sorrir se me coçar. E pra frente se me fatiga. Como asas, como asas Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor Você rezou o ano inteiro a missa de cura e libertação Não é por acaso É para te tornar um humano livre Sentado